Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Lugogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Lugogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus! Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Se a vida, e a vida o que é, diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Eu, mas se a vida, ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento O que é, o que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada do mundo É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que é luta e prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é e o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte E a pergunta roda E a cabeça agita Fico com a pureza da resposta das crianças É a vida É bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser uma que ela aprende Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida que ia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita E 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 não ter a vergonha de ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser uma que ela aprende Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida que ia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita E 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 não ter a vergonha de ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza de ser uma que ela aprende Ah, meu Deus Eu sei Eu sei Que a vida que ia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita É bonita E é bonita E é bonita E não ter a vergonha de ser feliz Cantar E é bonita 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 E é bonita